Então, pessoal, chegamos ao final dessa jornada na Caatinga aqui com o Nelson. E para mim, assim, foi super gratificante, Nelson, de conhecer um pouco mais sobre a Caatinga, porque a gente fica mergulhado no nosso bioma lá no Cerrado, né? E não imagina que no semiárido é possível fazer um trabalho assim maravilhoso como esse que o Nelson vem fazendo aqui. E a gente espera que cada um de vocês aí que está fazendo no seu bioma, que você procure ser uma célula saudável nesse macro-organismo, chamado planeta Terra, né? E multiplicar. O que o Nelson fez aqui é um trabalho assim, se você olhar o bioma Caatinga, que é gigantesco, né? Isso aqui é uma pequena célula que está buscando tornar esse bioma saudável de novo, assim. Nós agradecemos muito e vamos fazer o máximo possível todo o nosso esforço para divulgar trabalhos como esse do Nelson, do Edson Almeida, que está aqui com a gente, do Jurandir lá, que a gente quer conhecer, enfim. De todos os agrofloresteiros e agrofloresteiras que estão em todos os biomas fazendo esse trabalho de formiga. É um beija-flor pegando uma gota para apagar um fogo lá, um incêndio na floresta. Mas é o que a gente pode fazer e a gente quer contagiar as outras pessoas para fazer isso e que daqui a pouco vão ser muitos beija-flores trabalhando e fazendo floresta. Com certeza, meu amigo. E a satisfação que eu fico em receber pessoas assim, tão integradas a esse debate, tão altruísta como você, Fernando, que tem um trabalho maravilhoso, o Edson Almeida, que vem fazendo um trabalho de divulgação da atividade que ele realiza na Caatinga. Então, para mim, a vinda de vocês aqui é muito gratificante, porque me ajuda a pensar, me ajuda a refletir, me ajuda a corrigir erros, porque foram dois dias de intensa discussão. Então, essa integração é fundamental. Também eu tenho que registrar que essa obra que a gente tem aqui, óbvio que é um negócio muito bem feito, mas ele não decorre apenas do meu trabalho. Ele decorre essencialmente das contribuições que eu tenho recebido, particularmente de Ernst Gort, a quem a gente deve imensamente todo aquele saber, aquele conhecimento profundo. E a gente não faz aqui o que ele manda, porque a gente não tem capacidade para isso. A gente tem recursos, aí que a gente faz uma pequena parte do domínio do conceito que ele tem. Ou pessoas como Jurandir, de Cafarnaum, que eu tenho dito assim, Ernst organiza a minha mente e Jurandir organiza o meu braço, porque quase tudo que eu tenho aqui, eu tenho discutido com Jurandir diuturnamente, a gente sempre está trocando telefonemas, então ele sempre está me dizendo o que é que eu tenho que fazer aqui diante das dificuldades que elas se apresentam na prática. Então, eu tenho que agradecer a pessoas assim, ou até o próprio Vadu, que é um vizinho nosso aqui, Dona Neuza, que eu não poderia fazer isso aqui, Fernando, se eu não tivesse o apoio dentro dessa família que é super carinhosa, acolhedora, me ajuda, Vadu me ensina muita coisa. Então, assim é que a gente vai fazendo, integrando esse conhecimento, além de visitas como a de vocês dois. E a visita de Leno, que eu não posso esquecer aqui, me encontrou aqui numa dificuldade do ponto de vista de tomar decisão, Leno vem e me ajuda, Osvaldo, que agora está na África, fazendo um trabalho maravilhoso em Angola. Então, é essa conjunção de fatores que nos dá as condições, os recursos para chegar aqui onde a gente chegou. Mas, como o Fernando falou, isso aqui é uma pequena coisa, uma grande coisa do ponto de vista da realização da obra, mas do que precisa ser feito é minúsculo. E aí, é por isso que a gente tem discutido a importância de a gente criar uma rede de agroflorestadores, porque se a gente monta uma rede e começa a circular as informações, até os mutirões, troca de sementes, troca de mudas viáveis, o que é que é viável aqui, o que é que não é viável lá, essa troca de experiência, ela é fundamental para a gente progredir. Então, esse trabalho meu aqui, a intenção dele é a gente desenvolver esses conceitos, essas tecnologias, a partir dessas contribuições, para que a gente venha construir uma rede de pessoas que tocam trabalho igual a esse nosso aqui, que são poucas pessoas. Eu tenho dito aqui na Bahia, se a gente quiser reunir pessoas que estejam fazendo esse trabalho, rapidinho a gente reunir 50, 100 pessoas. Então, que a gente faça uma rede de saberes, de conhecimento, de prática, para que a gente possa transformar as ações, hoje, solitárias ou individuais, em ações coletivas por meio dessa rede. Ampliando, portanto, a difusão de conhecimento, as informações, as práticas, os experimentos. Quero concluir essas considerações finais, falando da importância dessa atividade na produção de alimentos, produção de forragem para animais e produção de condições para recuperação ambiental e, particularmente, o sequestro de carbono para mitigar o problema do acrescimento global. Aqui, a gente já vê a presença de tatu, raposa, veado, priá. Então, essa fauna de maior porte, vamos dizer assim, já está presente em um pequeno sistema de 1,8 hectares. Ou seja, quase 2 hectares, a gente já tem a presença do veado aqui, catingueiro, a raposa. Então, esses animais, o tatu, isso é fundamental. Então, eu fico muito gratificado pela presença de vocês, porque é mais um passo que eu vou dar aqui, significativo. A ajuda que eu sempre recebi para fazer esse trabalho e a condição que a gente tem hoje de oferecer esse trabalho, a manutenção, a construção de uma rede de agroflorestadores no Brasil, particularmente na Bahia. Muito obrigado a você, particularmente a você, Fernanda, Edson, que nos acompanha aqui nesse trabalho. Muito obrigado, Edson. Um abração para você. Eu queria encerrar para vocês conhecerem o Edson, está aqui com a gente há dois, três dias aqui. É um agrofloresteiro, vários anos eu vim fazendo na Caatinga. Ele vai aparecer agora, dar o depoimento final e a gente encerra essa série de jornada na Caatinga. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui na região aqui do sistema agroflorestal do amigo Nelson Araújo, também na companhia do nosso amigo Fernando Rebelo. Quero agradecer o convite aí e estamos aqui para testemunhar que o trabalho que o Nelson está fazendo aqui não é o trabalho de alguém solitário. O trabalho que eu estou fazendo lá no sítio Santa Fé, lá em Ribeiro do Amparo, também aqui na Bahia, não é um trabalho de pessoas solitárias. São trabalhos de pessoas que estão trabalhando numa rede, começando a estruturar uma organização de pessoas que têm certeza que é possível usar a agroecologia, em especial o sistema agroflorestal com base sintrópica, porque tem muitos tipos de agrofloresta por aí. Se você for pesquisar por aí, você vai achar um monte de agrofloresta, filas de árvores de um tipo só com a monocultura e diz que é floresta, porque tem a presença de uma árvore. Isso daqui é sistema agroflorestal. Alta diversidade, monte de possibilidades que pode ser possível, a gente observou aí ao longo dessa série, que do jeito que o Nelson trabalhou aqui, é a cara do SAF dele. Do jeito que eu trabalho lá em Ribeiro, é a minha cara que eu estou dando. Mas existem muitas outras possibilidades. Então a gente muitas vezes está atrás de alguma receita pronta, e o segredo é pegar essa receita e baseado nessa receita, entender os princípios e aplicar no local. O Nelson frisou algumas vezes durante essa série que qualquer pessoa pode fazer sistema agroflorestal. inclusive mulheres. Eu auxilio três professoras lá na região de Sergipe e também aí na região da Bahia, três professoras que têm pouco tempo, assim como o Nelson, que em dias específicas, em datas específicas do ano, a gente faz meio que um mutirão e vai lá e faz uma coisa mais bruta, mas que o sistema agroflorestal é possível ser feito por qualquer cidadão, seja homem, seja mulher, seja forte, seja mais fraquinho, mas deixando a agrofloresta com aqueles princípios básicos no ponto para a natureza vir e dar essas respostas, como o Nelson falou aí, de ele ver esses animais de grande porte já fazendo parte aqui do sistema. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado, Nelson. E o que for possível também ajudar, está aí o canal Experimentador do Sertão disponível. E CPEA. O Nelson ainda não tem canal, mas a gente ainda vai conseguir convencê-lo a produzir. Eu tenho o canal, sim. Tem o canal? Tem o Experimentador do Sertão, CPEA. Aí fica fácil, né, galera? Nelson, muito obrigado. Muito obrigado a você. Pelo convite e pela oportunidade de conhecer aqui. Fernando, olha, brigadão. Muito obrigado. Nossos amigos, o Antônio aqui, que está aqui também nos bastidores, obrigado. E um forte abraço. Eu encerro por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu não tenho canal, pô? Tchau, tchau.